Olá, nós somos o canal Próximo Negócio. Semana passada a Apple lançou sua nova linha de iPhones, e o que é mais chocante é que o preço do modelo mais top daria para abrir uma dessas 10 franquias que vamos mostrar nesse vídeo. E você, se tivesse essa grana, compraria um iPhone ou abriria uma dessas franquias? Descubra nesse vídeo. Muitas pessoas têm como sonho ou objetivo possuir um dos smartphones da Apple, os famosos iPhones. E na semana passada a marca lançou sua nova linha de iPhones, o iPhone 13. Ainda não há previsão para a chegada do produto no Brasil. No entanto, os preços já foram revelados no site da Apple Brasil. O modelo mais caro, o iPhone 13 Pro Max, pode sair por R$ 15.449. Você não ouviu errado, é isso mesmo, R$ 15.449. E muitas pessoas acham que é válido pagar esse preço em um celular. Mas o que poucas dessas pessoas sabem ou enxergam é que com esse valor daria para abrir uma franquia que te possibilitaria no médio a longo prazo mudar sua vida financeira, sendo assim um investimento e não um gasto. E é com base nessa observação que no vídeo de hoje vamos apresentar 10 franquias mais baratas que o novo iPhone. Então se você é uma das pessoas que teria coragem de dar esse valor em um iPhone, pode ser que depois desse vídeo você prefira usar esse dinheiro para empreender. Mas claro, empreender também tem os seus riscos e demanda muito trabalho para reaver o investimento e começar a ter lucro. E para não iniciar um negócio de qualquer maneira, sem planejamento e sem saber o que fazer, recomendamos que seja feito um plano de negócios. Somente assim você poderá avaliar os riscos e oportunidades do seu empreendimento. Por isso, fizemos uma parceria com a Neubern Desenvolvimento Profissional para oferecer o curso completo Plano de Negócios, onde você aprenderá a fazer todo o planejamento financeiro de canais de vendas, comunicação e estratégia e avaliar de fato a viabilidade do seu projeto. É um curso super completo, com todo o passo a passo e atividades práticas para você estruturar sua ideia e transformá-la em um negócio lucrativo de verdade. Fizemos uma parceria super especial para oferecer o curso com 75% de desconto, isso mesmo, 75% de desconto, que sairá por apenas R$ 99,00 para os 50 primeiros alunos. Então aproveita, o link está na descrição. E para nos ajudar e de certa forma retribuir o nosso conteúdo, já se inscreve em nosso canal, ativa as notificações e deixa o like no vídeo. Isso é muito importante para nós e não custa absolutamente nada para você. E não esquece que dá para aumentar a velocidade de reprodução do vídeo e assim fazer com que ele acabe mais rápido. Dessa forma você assiste o vídeo todo sem precisar sair na metade. E agora, vamos lá para as 10 franquias que custam mais barato que o novo iPhone. Então relaxa aí na poltrona e assista ao vídeo até o final. Franquia Alfred Delivery Este aplicativo de delivery pratica o marketplace de tudo em cidades pequenas. O franqueado é responsável pela prospecção de novos clientes e gestão de fornecedores. Já são mais de 100 unidades em funcionamento. O investimento inicial total parte de R$ 5.000. O valor inclui taxa de franquia e treinamentos. O retorno estimado é em até 18 meses. Franquia Artes Filmes Rede que funciona como Uber do audiovisual, especializada na produção de vídeos corporativos. O franqueado Home Based é responsável pela parte comercial do negócio. Os vídeos são produzidos por profissionais freelancers. A empresa foi criada em 2012, iniciou a expansão por franquias em 2019 e atualmente tem 9 unidades em funcionamento. Investimento inicial total parte de R$ 6.500. O valor inclui treinamento e taxa de franquia. O prazo de retorno do investimento é em até 6 meses. Franquia Bem Seguros e Créditos Rede especializada em crédito, tanto consignado como outros serviços financeiros. O franqueado é responsável pela gestão de contratos e prospecção de novos clientes. Atualmente, são mais de 350 unidades. O investimento inicial total é a partir de R$ 14.900. O valor inclui taxa de franquia, equipamentos e capital de giro. O retorno é estimado em até 3 meses. Franquia Cell Pag Essa a gente já falou aqui no canal. Franquia é especializada em meios de pagamentos, como links, pagamentos online e maquininhas. Atualmente, são mais de 680 unidades. Investimento inicial total é a partir de R$ 10.000. O valor inclui taxa de franquia e capital de giro. O prazo para retorno do investimento estimado é entre 12 e 18 meses. E aí, até agora alguma das franquias chamou sua atenção? Não? Então calma, ainda temos mais 6 franquias que são mais baratas que o iPhone 13 para apresentar. E não esquece de deixar o like no vídeo. Franquia Ginástica do Cérebro Franquia que oferece custos de estimulação cognitiva, com atividades como jogos e desafios, que desenvolvem a memória e o raciocínio lógico. O franquiado atua como instrutor. Fundada em 2012, a marca tem 21 unidades. Valor do investimento inicial total é a partir de R$ 11.000. O valor inclui taxa de franquia, kit de abertura e capital de giro. A estimativa de retorno é em até 12 meses. Franquia Limpeza com Zelo Essa franquia é especializada em higienização e manutenção de casas, escritórios e condomínios. No modelo home office, para microempreendedor individual, o MEI, o franquiado é responsável por prospectar clientes, além de gerenciar a logística dos funcionários. Atualmente, a rede tem mais de 100 unidades. O investimento inicial total parte de R$ 5.000. O valor inclui equipamentos, produtos e treinamento completo para iniciar a operação. A estimativa de retorno é entre 6 e 18 meses. E agora uma observação só a título de curiosidade. O iPhone 13 vai custar tão caro que, com o seu valor, você conseguiria comprar o iPhone 12 e, ainda assim, investir em algumas das franquias apresentadas aqui. Fica a dica e vamos continuar. Franquia Maze Franquia especializada em venda de joias online. O franquiado é responsável por administrar um site próprio, com produtos como anéis, pulseiras, correntes, brincos e pingentes. Fundada em 2014, a empresa iniciou a expansão por franquias em 2019. Atualmente, são mais de 150 unidades em operação. O investimento inicial total parte de R$ 9.000. O valor inclui taxa de franquia e capital de giro. O prazo de retorno do investimento é em até 16 meses. E aí, até agora qual foi a franquia que mais te chamou a atenção? Deixe nos comentários a sua opinião. Franquia Mr. Fit. Mais uma franquia que já falamos aqui no canal. É uma franquia de fast food e de comida saudável, com mais de 500 unidades em operação. Um dos modelos de negócios existentes é o Home Basic, que permite a venda de marmitas congeladas da marca por delivery. Investimento inicial total a partir de R$ 6.200. Esse valor já inclui a taxa de franquia, um freezer adesivado e 100 refeições iniciais. O retorno do investimento é estimado em até 12 meses. Franquia Sonhagro. Rede especializada em crédito rural. O franqueado é responsável por prestar consultoria aos clientes e preparar o produtor para fechar negócio com instituições financeiras. Fundada em 2013, a Sonhagro passou a crescer por franquias em 2018. Atualmente, são 7 unidades em funcionamento no formato Home Basic. Investimento inicial total a partir de R$ 15.000. O valor inclui taxa de franquia, montagem e material de apoio. O prazo de retorno estimado é em até 12 meses. E por fim, a franquia Via Certa Digital. Rede de ensino profissionalizante criada em 2012, no interior de São Paulo. A empresa iniciou a expansão por franquias em 2014. Hoje, já são mais de 50 unidades. No modelo Home Office, lançado no ano passado, o franqueado divulga e vende a plataforma de custos online da marca. Investimento inicial total a partir de R$ 15.000. O valor inclui taxa de franquia e capital de giro. O prazo estimado para o retorno é entre 6 e 12 meses. Pronto. Apresentamos 10 franquias que custam menos que o novo iPhone. Na sua opinião, qual delas tem o maior potencial de ser um bom negócio? E se você tivesse hoje R$ 15.000, você compraria o novo iPhone 13 ou investiria em uma dessas franquias? Deixe sua opinião nos comentários. Mas uma coisa é certa. As franquias mais baratas podem ser uma alternativa para quem precisa empreender por necessidade para complementar a renda ou como forma de driblar o desemprego. Como as franquias já apresentam um modelo de negócio testado, diminui muitos riscos, embora eles ainda existam. Então, se você está aí querendo comprar um novo iPhone da Apple, pense agora na possibilidade de investir esse dinheiro. Lá na frente, com os lucros do negócio, você poderá comprar quantos iPhones quiser. Para quem ficou conosco até o fim do vídeo, nosso muito obrigado. Espero que de alguma forma ele tenha sido útil para você. Não sai do vídeo sem se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Até a próxima. Grande abraço e fique com Deus.